Hi there! Aqui é Vivian Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou te ensinar três formas inusitadas para falar sobre dinheiro, money, 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 yes! Ou o famoso como falar, se referir ao dinheiro. Então vamos lá! A primeira palavra seria scratch, scratch, né? Que seria meio que um cascalho. Depois temos a palavra loot, que seria aí grana, né? Mais ou menos isso. E por fim a palavra bugs, que se refere aí a din-din, tostão, algo desse tipo. Então vamos lá, repetindo, scratch, loot e bugs. Gostou dessa dica? Quer saber mais? Quer dar um upgrade no seu inglês? Se você quiser fazer um convite, clique no link que está na bio, algum lugar dessa tela e participe de quem sabe, quiçá, a última turma do curso inglês com Vivian Ribeiro. Clica no link e sabe mais informações. See you! Bye!